Olá pessoal, há um vídeo no canal que trata sobre especulações acerca de interferências externas no conclave de 1958 que teria evitado a eleição do cardeal Siri. Embora muitos defendam realmente ter existido tal veto, boa parte dos historiadores o negam. Agora, o que ocorreu no polêmico conclave de 1903 foi uma real ingerência do imperador austríaco ao nome de um cardeal que ele se pontava como um dos favoritos. Essa intromissão ocorreu com o exercício existente à época da chamada prerrogativa de exclusão, que nunca constou expressamente como regra no direito canônico. Tal prerrogativa consistia na possibilidade de reis católicos se insurgirem contra uma candidatura e expressar tal posição através de um cardeal presente no conclave. O que aconteceu em 1903 foi tão absurdo que o Papa Pio X, que teria sido em tese favorecido pelo direito de exclusão, normatizou a vedação expressa a essa intromissão que vai de encontro a todos os princípios da igreja relacionados à escolha do novo pontífice, inclusive e principalmente o relativo à inspiração do Espírito Santo. Nesse vídeo vamos tratar do malfadado direito de exclusão e como o seu último exercício foi tão polêmico no conclave de 1903. Então vamos lá. Leão XIII foi um excelente Papa. Teve um pontificado longo de quase 40 anos. Com a idade avançando, o pontífice passou a delegar muitas das suas tarefas ao seu homem de confiança, o secretário de Estado, Mariano Rampolla. Há quem defenda que nos últimos 15 anos do pontificado de Leão, o secretário verdadeiramente governou a igreja. O viés social de Leão XIII incomodava os setores do clero. Por outro lado, a posição de Rampolla contra diversos assuntos, como a questão dos eslavos nos Balcãs, desagradava muitos, e em especial os poloneses. Com a morte de Leão XIII, em 20 de julho de 1903, inicia-se um conclave tenso, em que Rampolla surgia como um candidato forte. A sua eleição ensejaria a continuidade do pontificado de Leão XIII. Em que pese não ser formalmente reconhecido, os conclaves, até o início do século XX, aceitavam objeções a certos candidatos feitos por monarcas católicos, o que era uma interferência vergonhosa para a igreja. Os cardeais vinham fazendo tabula rasa as bulas ineligendo de 1562 e a teima e patas filhos de 1621. Ambos documentos, direta ou indiretamente, vedavam o direito de exclusão. Em 1871, o Papa Pio IX, na Constituição Aque Sublime, proibiu qualquer interferência dos reis na eleição papal. O conclave de 1903 causou traumas na igreja, o que faria com que nenhum outro rei tentasse novamente exercer esse direito. Tecnicamente, o direito de exclusão não era um direito, pois a igreja nunca tinha ditado qualquer norma nesse sentido. Regras escritas existiam, na verdade, contra esse tipo de ingerência. Alguns defenderam tratar-se de um direito consuetudinário, ou seja, um direito vindo dos costumes que, apesar de não ser formalizado num documento escrito, era por todos aceito e respeitado. A maioria, entretanto, vê o direito de exclusão como um mero gesto de boa vontade, uma tolerância por parte de alguns cardeais em relação a reis católicos. Até o polêmico conclave de 1903, o direito de exclusão já tinha sido exercido por monarcas franceses, espanhóis e austríacos, principalmente no século XVII. O exercício dessa prerrogativa ocorria durante o conclave através da ação de um cardeal enviado pelo rei que alertava os eleitores de que a escolha de determinado candidato não era bem vista. O use exclusivie nem sempre foi devidamente registrado. Historiadores citam o conclave de 1644 como um dos mais documentados, havendo relatos de que o rei espanhol Felipe IV vetou a eleição do cardeal Julius César Sarket. O monarca temia que esse religioso seguisse o exemplo do falecido Papa Urbano VIII, que se voltava totalmente a favor da França. O interessante é que nesse mesmo conclave, outro veto existia, agora por parte da França, e era em desfavor do cardeal Giovanni Battista Fanfili, que, entretanto, não foi considerado porque o cardeal Julius Mazzarini chegou atrasado à eleição, já tendo o desafeto vencido e escolhido o nome de Inocêncio X. O conclave de 1903 estava dividido entre cardeais que desejavam uma ação mais social da igreja, seguindo os ramos de Leão XIII, e os que queriam um Papa que fosse apenas um pastor para guiar o seu rebanho. O cardeal Mariano Rampolla era secretário de Estado e homem de confiança de Leão XIII. A leitura do Colégio Eleitoral era de que ele faria um pontificado de continuidade. Tinha um apoio maciço dos cardeais franceses, mas, em face da sua posição em relação aos eslavos nos Balcãs, era visto com desconfiança pelos poloneses. A primeira votação ocorreu na manhã de sábado, 1º de agosto, tendo o Rampolla mostrado força. Recebeu 24 votos contra 17 do cardeal Gotte e 5 do cardeal Sarto. A votação de Sarto foi, de certa forma, surpreendente, pois, embora fosse patriarca de Veneza, era um religioso relativamente obscuro e pouco conhecido. À tarde, na segunda votação, Rampolla passou a ter 29, Gotte perdeu 1 voto e, de maneira surpreendente, Sarto passou para 10. O cardeal aparecia como o segundo mais votado para a surpresa de muitos. Era a força dos membros da igreja que não desejavam a manutenção da política de Leão XIII. Os conservadores passaram a ver em Sarto a possibilidade de vencer o conclave. Resolveram, então, concentrar os votos no cardeal. Na primeira votação do domingo, Rampolla estagnou em 29 votos, enquanto Sarto masque dobrou, passando a 21. Gotte teve o número de votos reduzidos a 9. A situação abriu sinal de alerta para os cardeais progressistas. Antes de qualquer reação, entretanto, veio a padical na candidatura do secretário de Estado. O cardeal de Cracóvia, Jan Puzina, apresentou ao cardeal de Acono, Ljuj Oreglia de Sarto Stefano, o veto a Rampolla do imperador austríaco Franz Josef. O decano se mostrou indignado e irritado com o polonês e passou a informação para os demais eleitores dizendo que a comunicação absurda não deveria ser considerada e que cada um tinha o dever de votar de acordo com a sua consciência. Inúmeros cardeais se mostraram revoltados e se alinharam ao discurso do decano. Os franceses apresentaram um protesto formal contra o veto. Rampolla, muito chateado, disse que era preciso defender a independência do sacro colégio. O estrago, entretanto, estava feito. Sarto parecia confuso e desnorteado. Disse que nunca aceitaria o papado por não se sentir digno do mesmo. Solicita que seu nome seja esquecido. No primeiro escrutínio após o veto, Rampolla teve mais um voto. Sarto cresceu para 24 e Gotti ficou com apenas 3. Na votação da manhã da segunda-feira, Sarto ultrapassou Rampolla com 27 votos a 24. O destino do conclave estava selado. Era uma questão de tempo. O patriarca de Veneza novamente pediu com lágrimas nos olhos para que não votasse nele. As suas súplicas, entretanto, não eram ouvidas. Ele não se sentia capaz de exercer o pontificado. A vitória de Sarto estava dependendo apenas da sua concordância em assumir o papado. Foi aí que interveniu o cardeal, possivelmente francês Salésio, que o procurou e disse que ele não poderia resistir à vontade de Deus que estava se manifestando no Sacro Colégio. Sarto cede e responde, que seja feita a vontade de Deus. Na tarde, ele passou a 35 votos, enquanto Rampolla perdeu votos, ficando apenas com 16. Na manhã seguinte, Sarto é eleito com 50 votos, enquanto Rampolla teve 10. O novo papa escolhe o nome de Pio X. Discordando da forma como foi eleito, Pio X proibiu o direito de exclusão em 20 de janeiro de 1904, menos de um ano da sua eleição. Dada a rejeição de Rampolla em alguns setores da igreja, talvez a sua eleição nem se concretizasse nas condições normais, mas a atuação nefasta do imperador, de certa forma, maculou a vitória de Sarto, deixando sempre uma dúvida no ar. Até hoje se especula se o imperador austríaco Franz Josef foi o autor do veto por convicção própria, ou se um jogo de interesses envolvendo o governo italiano e poloneses que não gostavam da posição de Rampolla na política dos Balcãs tiveram participação ativa na elaboração do veto. Os que defendem a segunda tese dizem que o imperador foi apenas um instrumento e que estava, na verdade, muito relutante em exercer o direito de exclusão. É isso aí, pessoal. Valeu!